Toda essa documentação tramita num processo em disputa das eleições no Sinditrans aqui de Uberlândia. Vou conversar com o presidente, Célio Moreira da Silva, que reúne a imprensa no dia de hoje para fazer graves acusações de uma situação que estão colocando. Que situação que é essa, presidente? A perseguição, ela está acontecendo e agora intensificou por causa dessa correção que foi feita. E deu no acordo. A correção, ela aconteceu sim. Nós é que desistimos posteriormente, tanto é que ela gerou um acordo feito pelo doutor Caio de Almeida Vieira, o corregedor auxiliar que desceu para Uberlândia para tentar pôr um fim na confusão. Então houve sim, depois, posteriormente, nós desistimos. Volto a repetir, porque não queremos confusão com a justiça, a justiça é importante para o processo democrático. Ela é responsável pela democracia, a concretização da democracia no nosso país. Nós respeitamos, precisamos da justiça. Agora, infelizmente, em todos os setores tem pessoas que agem de forma errada ou de forma tendenciosa, mas a instituição não pode ser maculada. Nem o Ministério Público, que é também uma entidade que zela pelos interesses da sociedade, mas tinha lá o doutor Fábio Lopes, que tinha a sua tendência, a sua preferência, mas não é a instituição Ministério Público, não é a instituição Justiça do Trabalho, que tem realmente um papel muito importante. Então tem um acordo, o acordo está sendo cumprido pela entidade, não está sendo cumprido pelo grupo. O grupo não comparece, por exemplo, não compareceu para a eleição, no dia 17, 18, e foi lá no juiz e mentiu para o juiz que eles não tiveram a oportunidade de compor a mesa coletora de voto. Ora, se eles não compareceram, como é que eles iam compor a mesa coletora? E as eleições agora estão marcadas para os próximos dias 27 e 28. E qual a expectativa do senhor? Porque já estão aí anunciadas as eleições, todo um processo tramitando aqui de uma maneira que o senhor denunciou, de uma maneira escusa, estranha. Qual é a expectativa, presidente? Olha, nós não concordamos, primeiramente, com a ordem do jeito que ela, no nosso entendimento, ela está errada, ela está equivocada, ela está interferindo na entidade sindical. Mas tem um detalhe, ordem judicial se cumpre, e nós vamos cumprir. Tem uma ordem falando que é para fazer uma nova eleição, inclusive colocando a OAB, colocando o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, perfeitamente, são entidades sérias, e será para nós muito importante, até porque vai legitimar o processo. Espero que dessa vez não haja, não tenha cancelamento mais da eleição.